A polêmica entre o presidente Lula e também o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro não parou. Está uma troca de acusações, depois que a Polícia Federal descobriu uma investigação em que criminosos estavam se preparando para sequestrar o Sérgio Moro e também outras autoridades e fazer reféns. E o próprio Sérgio Moro, indignado, não gostou das declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse vídeo que está apenas começando, várias mensagens que estão sendo enviadas para os beneficiários do Bolsa Família. Tem muitos beneficiários mandando print. Você que faz parte do Bolsa Família, você que está recebendo os R$ 600 e por acaso tiver alguma dificuldade no recebimento dos R$ 150, fica atento, porque tem como resolver isso. Tem uma solução, se não sair os R$ 150 para você. Suspensos, bloqueios, cortes, mensagens que o governo está mandando. Acompanhe esse vídeo, não pegue pela metade, pegue tudo para você entender. Primeiro, deixa eu logo mostrar aqui o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, durante uma conversa no canal 247, ele foi questionado o que ele achava, se ele tinha alguma mágoa sobre todo aquele processo onde aconteceu, ele foi preso naquele período em que estava respondendo. E aí ele falou justamente o seguinte, palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa declaração que ele deu gerou todo, ou está gerando toda essa polêmica. Então, preste atenção para você que está voando, você que ainda não sabe o que foi que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse justamente o seguinte, preste bastante atenção, veja só o que ele falou. Se é necessário ou não, tanto essa polêmica. Preste bastante atenção para você entender. Mas, por exemplo, de vez em quando ia, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu f*** esse muro. Estou aqui para me vingar dessa gente. Eu falava todo dia que ele visitava lá, entrava um delegado e falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Eu, de vez em quando, lembro disso, eu fico com uma certa mágoa, porque é um processo de destruição, sabe, que não é fácil suportar. Pois é, como você ouviu aí, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dando essa declaração, e aí é que está gerando toda a tensão, toda essa expectativa. O ministro, aliás, o senador, ex-juiz, o Sérgio Moro, ele também falou, deu também a sua opinião a respeito desse assunto. E aí ele falou justamente o seguinte, preste atenção, que disse o ministro, aliás, o senador, ex-juiz Sérgio Moro. Olha a polêmica que está acontecendo, é justamente essa daqui. Eu quero que você tire suas próprias conclusões. Entenda o que disse aí o senador depois dessa declaração do presidente Lula. E eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado. sugerindo que o próprio ministro da Justiça, do seu governo, que informou que havia um plano desbaratado pela Polícia Federal para meu sequestro e assassinato, teria sido uma armação. Então, eu quero perguntar ao senhor presidente da República, o senhor não tem decência? O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ministro da Justiça e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado, estamos sofrendo as consequências disso, que é um risco que não deveríamos ter, mas nós assumimos esses riscos e cumprimos o nosso dever. E vou dizer outra coisa, Ternal, se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República, por fazer pouco caso, por rir da ameaça e, dessa forma, incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Pois é, essas declarações que ele deu, junto com as declarações do presidente Lula, é que está gerando toda essa atenção, toda expectativa. Quem que está certo aí? Quem que está errado? Nesse momento onde a gente está lutando por um país melhor, por um Brasil melhor, e aí toda essa discussão, as TVs, os sites, as rádios, só estão falando nisso agora, troca de acusações. Bora voltar aqui à nossa realidade sobre as mensagens. Você que recebe o Bolsa Família, você que quer receber aqui o valor dos R$ 150 das crianças, você que quer receber o R$ 10 terceiro do Bolsa Família, você que é mãe, chefe, quer ter direito à cota dupla, R$ 1.200. Então, deixa eu mostrar logo aqui, essas mensagens que o governo está enviando. Primeira mensagem, a mensagem que está chegando aí para vários beneficiários, é essa daqui. Olha só, é benefício pago, consulte a data do seu próximo pagamento no ícone calendário abaixo. Aí diz o seguinte, mensagem do Bolsa Família, diz que benefício cancelado. O seu benefício foi cancelado porque foi identificado que sua família tem renda maior do que o permitido para receber o Bolsa Família. Maiores informações, ligue 121, motivo Renda 2023, código P1-19. Essa mensagem de cancelamento está dizendo que muita gente aí deixou de receber porque a sua renda subiu. E aí entra aquela situação, se você conseguiu emprego com carteira assinada e está abaixo de R$ 218,00 na renda per capita, então você tem direito. Conseguiu emprego, subiu sua renda, some toda a renda devida pelo número de pessoas, pelo membro, pelos membros, no seu card único, esse valor não pode passar dos R$ 218,00. Alguns inscritos fizeram o cálculo e disseram, Alex, o meu está dando R$ 215,00 e mesmo assim eu fui suspenso, fui cortado. Pega a documentação, dirige-se no Crais e faça uma nova atualização porque no próximo mês tem que sair. Agora, quando for a partir de junho, quem conseguir emprego, essa renda per capita, esse limite vai aumentar. Hoje é de R$ 218,00 por pessoa, quem conseguir emprego com carteira assinada. A partir de junho passará a ser R$ 651,00. Então, se você conseguir emprego a partir de junho, está no Bolsa Família, então você soma toda a sua renda, divide pelo número de membros e o resultado tem que ficar menor do que R$ 651,00, que é meio salário mínimo. Se ficar menor, então você continua no programa, não é cortado nem suspenso. Agora, tem um valor reduzido. Por exemplo, se você recebe R$ 600,00 no Bolsa Família, o valor passa a ser R$ 300,00. Se você recebe, por exemplo, R$ 900,00, o valor passa a ser R$ 450,00, é sempre a metade, só que dura dois anos. Depois dos dois anos, você continua empregado, aí você é cortado o Bolsa Família, ok? Se você ficar desempregado após os dois anos, você tem prioridade para voltar ao programa Bolsa Família. Junta a documentação, vai no Crais e aí você voltará, segundo o ministro, o Erton Dias, vai funcionar desse jeito. Tranquilo? A outra mensagem que está chegando, que eu recebi muitos prints, foi essa daqui, que fala sobre benefício pago, consulta a data do seu pagamento no ícone calendário abaixo. Aí diz o seguinte, ó, mensagem do Bolsa Família. Condicionalidade, suspensão, seu benefício ficará suspenso em março e abril, porque alguém da sua família faltou à escola mais do que o permitido em outubro ou novembro do ano passado. Para manter o benefício, crianças e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa ou acha que houve algum erro, procure o setor do Bolsa Família da sua cidade, o código 08. Está bem claro aqui, né? Alguém da sua família faltou à escola mais do que o permitido. Frequência escolar. Tá, gente? Então, eu lembro mais uma vez, nesse mês de março, começou uma nova regra. 60% para as crianças de 4 e 5 anos. Frequência escolar não pode ser menor do que 60%. E criança de 7 anos até adolescente de 17 fica na casa dos 80% de frequência escolar. Se ficar menor, tem que justificar. Adoeceu? Pega o atestado, vá na escola para que a direção da escola possa justificar no sistema. Se não, acontece isso aí. Beleza, pessoal? Certinho? Tranquilo? Muito bem. Então, são mensagens que estão chegando. Agora, a partir do mês de março, aliás, a partir do mês de abril, há uma expectativa de que o presidente Lula anuncie dois novos programas. Desenrola Brasil e o Bolsa Internet. Ele pode lançar agora em abril ou lançar em maio, um desses dois meses. A notícia bomba que está chamando a atenção e que está preocupando muita gente é essa daqui. A Simone Tebet, ela que é ministra do Planejamento, que faz todo o planejamento orçamentário do governo, lançou essa bomba quando disse que vai ter cortes. Como assim, Alex? Olha só essa situação. Dá uma olhadinha aí. Tebet, a Simone Tebet estima um rombo de R$ 120 bilhões em 2023 e diz que o governo vai cortar gastos. Na quarta-feira, o Ministério do Planejamento divulgou um rombo menor de R$ 107 bilhões, mas cifra não incluía reajuste do mínimo para R$ 1.320,00 a partir de maio, diz ministra. Já que a partir de maio, o salário mínimo vai sair de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00. E aí é o problema. Estamos numa campanha em que parlamentares querem aprovar o 10º do Bolsa Família, a cota dupla para as mãe-chefe, para você que é mãe-chefe ter direito a receber R$ 1.200,00. Também está para aprovar aí os valores às crianças, a partir de 7 anos, adolescência e jovens até 18 anos, de R$ 50,00 para R$ 100,00. Também às grávidas, de R$ 50,00 para ter direito a R$ 100,00 a partir de junho. Existe aí a possibilidade também para que o Vale Gás se torne um programa fixo, permanente, e não acabe durante os 36 meses. Os deputados têm o Bolsa Inclusão para que famílias, o Bolsa Família, se tiver algum deficiente, independente se recebe BPC ou não, possam dobrar o valor de R$ 600,00 para R$ 1.200,00, cota dupla. Todos esses programas, todos esses projetos, essas emendas poderão, vai depender muito dos parlamentares. Se os deputados entenderem que os cortes que a ministra anunciou que vai acontecer, pode comprometer a votação? Não pode. Por isso, quero saber de você. A gente deve ir para cima com essa campanha. A campanha é queremos cota dupla das mães-chefes, queremos o 13º do Bolsa Família e por aí vai. Posso contar com você? Porque é uma situação delicada. Temos três parlamentares, temos três tipos de parlamentares. Um que é a favor, que quer aprovar esses programas que eu falei para você, que vai ser votado agora em maio ou em junho. Existe um segundo parlamentar que é contra, não vota de jeito nenhum, que é contra porque acha que o Brasil está quebrado, está no vermelho. E existe um terceiro parlamentar que está indeciso, em cima do muro. Não sabe se vota a favor ou se vota contra. Vai depender muito das conversas do governo. Vocês estão entendendo aí o que pode acontecer? Se você quer cota dupla, comece a compartilhar esse vídeo. Hashtag cota dupla, quero R$ 1.200. Se você quer o 10º terceiro fixo, permanente, quero o 10º terceiro do Bolsa Família. Pessoal, a gente tem que cobrar. Esse é o momento. Quando for junho que vai acontecer a votação, vamos torcer que dê certo. Porque quando acaba junho, a partir do mês de julho, mês 7, acabou. O que foi aprovado foi, o que não foi aprovado é um abraço. Então, esse é o momento. Ok? Tranquilo? Muito bem. Pernambuco, o pessoal que mora em Pernambuco já sabe que a governadora vai pagar o 10º terceiro do Bolsa Família e também vai pagar os R$ 300 às mães-chefes de Pernambuco que têm crianças de até 6 anos de idade. Lembro. Fevereiro, março, não pagou. Agora, dá para sair o resultado do pente fino no estado de Pernambuco. É sair o resultado e a governadora vai confirmar o pagamento. Bora torcer que esse pagamento saia agora em abril, né? Porque está muito atrasado. Ok? Você já deu joinha? Já deu like aqui? É importante, faz isso. Estou vendo muita gente nos acompanhando, mas ainda não deu o like. Gente, dá o joinha. Você viu quantas informações a gente passou? Dá esse like aqui, tá? Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Você recebeu R$ 150,00? Sim ou não? Saiu direitinho os R$ 150,00 do bônus? As crianças já até 6 anos, 11 meses e 30 dias? Se saiu, comenta aqui. Alex, deu certo, saiu. Se não saiu, eu vi muita gente reclamando que o valor saiu para duas crianças e para uma terceira criança não saiu. Eu perguntei, seus filhos, qual a idade deles? E aí todos menos de 6 anos. Tem problema aí. Nesse caso, você tem direito a receber os R$ 150,00 se você tiver criança de até 6 anos. Se não saiu, está tendo um erro aí, questão de atualização. Volte no CRAS, leve a documentação e avise. Olha, meu bônus de R$ 150,00 só saiu para minhas duas crianças. Eu tenho três menores de 6 anos. E aí o pessoal lá vai atualizar no sistema e esperar o próximo mês de abril sair. Ok? Vamos torcer que saia também o Retroativo, né, gente? É importante isso aí. Estou no Instagram, tá? Blog Alex Silva, segue a gente. Compartilha esse vídeo, tá, gente? É importante demais que mais pessoas possam entender o que é que está acontecendo. Beijos. Que Deus nos abençoe. Que Deus dê sabedoria aos nossos representantes, porque a gente quer paz. Nesse momento, a gente quer emprego para os beneficiários do Bolsa Família. A gente quer trabalho, né? E esses projetos aí que sejam apresentados, ok? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma